Embora meu amor não vá morrer Eu sei é que eu não posso esquecer As coisas que eu passei e que passou quem já amou Prefiro te perder que perdoar Talvez seja da raça que eu nasci Talvez seja da terra que eu vivi Só sei é que eu não posso e eu não quero superar Os tolos preconceitos que eu herdei América Latina, Latino-Americano América Latina, Latina Embora meu amor não vá morrer Eu sei é que eu não posso esquecer As coisas que eu passei e que passou quem já amou Prefiro te perder que perdoar Os sambas, os boleros que eu ouvi Retratam toda a angústia de quem veio Perder-se um grande amor por não saber olhar além São coisas dessa raça de onde eu vim América Latina, Latino-Americano América Latina, Latina América Latina, Latino-Americano América Latina América Latina, Latino-Americano América Latina, Latina América Latina, Latino-Americano América Latina, Latino-Americano América Latina, Latino-Americano América Latina, Latino-Americano América Latina, Latino-Americano